Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, vou mandar aquele rect, né, dessa vez, oh, porra, verdade né, eu tô aqui, eu acho, tamo junto, inclusive a gente tá fazendo esse rect aqui na casa do Digão, velho, tá salvando, você é louco mano, esse PC aqui, mano, o PC dele parece um Megazord, monstro, então é isso galera, vamos fazer um react aqui dos, os memes mais vezes a semana, né, Juntos Veneno, o cara muda bem rizão, né, então vamos aí, assim, tu dança muito, hein, eu não entendi o que ele falou, molejo, falta o som aqui, cara, 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 esse lance da lesão toda que aconteceu, como eu tive uma lesão, eu tive que ficar em casa, no ar condicionado, sentado com uma tipo, ó, meses, eu perdi fibra muscular do peitoral que teve que tirar, né, ela estoura algumas, então não foi um, foi um momento muito ruim pra mim, assim, 12 anos de trem, nunca tive lesão, nunca fiquei parado por lesão, eu vendo diversas pessoas com lesão no peitoral, tem no que operar, passar por cirurgia tem que pegar pesado. Vamos! 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 Vai lá, Felipe! Vou te passar a receita que vai te deixar mais forte Remedinho no início eu vou te jozinho da sorte Deixou pacientes felizes cada dia mais contente Até o João dos Venenos já virou foi meu cliente Será que eu to vendo pois esse sprang virou animal? Acho que quem é o errado? O maluco com queixo quadrado falou de macaco Porra, o G.H. tem a orelha, amarela Não dá pra ser assim, não dá Eu fico fuso com essa porra, meu irmão Deca, grego, boldenona, o serastano, zolol Vem Diana, vem Diana, vem Diana, vó O bonde tá formando os venenos, ativando a mão dos potinhos Eu não vou te brincadeira Tem que ir? Tem que ir? Ai, essa porra Não de boa, calma É bem especial, tem que ir por calma Quem é? Depois que eu te pegar não vou sair da sua mente Vai, Felipe Olha, mas deixa eu falar Esse negócio de você ficar mandando tal assim Mas ir no slow, calma Tira a roupa já? Vai Vançando Você tira a pernidinha Porra, tô com vergonha Porra, tô com vergonha Tá de sacanagem, xerife Isso é um fofarrão, xerife Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Tira, 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 caralho Então, mas sério Tava discutindo um pouco ali com o Felipe Mas fica tua, sabe, naqueles dias você deve entender, né? Tava discutindo com a bobeira Puta que pariu Fuseu Resumindo o motivo da discussão Ela tá querendo um buco, buco E o camarada, o jubilão, não queria Porque ela tava naqueles dias Segue o É super normal ter relação naqueles dias Porque o verdadeiro guerreiro Você que é covarde Um verdadeiro guerreiro Sempre em época de crises Sempre suja a sua espada Não seja covarde Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora teus beijinhos Eu não tô de brincadeira Eu não vou ser de brincadeira É não, eu vou ser de chance É bem diferente Depois que eu te pegar Não vou sair da sua mente Engraça Vou fazer uma trema Tá de sacanagem, xerife É isso, é um brincadeira Isso é um falfarrão, xerife Oi? Pega no bruxo, xerife Que porra é essa, marreco? Que porra é essa? Ai, caralho Galera, foi isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sou eu Eu sou eu Você pode usar Elo em todos os lugares O Otelo com seu cartão Elo pode comprar